Eu não sou o tipo de cara que liga no outro dia Procura Mas o jeito que ela me envolveu Isso é diferente, saca? Uma loucura, uma loucura Depois dessa noite Alô? Alô? E aí, tudo bem? Tudo Durmiu bem? Chegamos caros Ué, como assim? Quem é? Ah, como assim? Eu só quero saber Eu só quero saber Lembra da minha voz? Que eu me lembro? Eu saí com minhas amigas Ah, cara, a gente tá na vida Cara, eu não vou ensinar Amor tá no beat Tom Alice Foi um gole no copo e um beijo na boca Pediu meu cigarro e roubou minha atenção O mundo balança quando ela rebola Me olha de lado na má intenção E mesmo sem saber Entra na minha mente Vem bagunçando tudo Me deixa inconsequente Eu acabo metendo os pés pelas mãos Esquecendo a razão, a emoção me domina Ela joga o cabelo e eu bebo De fogo eu já bato pra cima A bebida altera meu sentido Só não mais que o perfume dessa menina A nossa energia combina Impossível não entrar nesse clima Pode dizer que não lembra agora Da gente se pegando na escada Você tava na minha o tempo inteiro Viragem se beijando no banheiro Tu quer dizer que vai negar agora? Foi você que me puxou pra fora Foi quase que um relacionamento O que a gente fez no estacionamento Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bar de naguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bar de naguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal Foi um gole no copo E um beijo na boca Pediu meu cigarro E roubou minha atenção O mundo balança Quando ela rebola Me olha de lado Na má intenção E mesmo sem saber Entrar na minha mente Vem bagunçando tudo Me deixa inconsequente Eu acabo metendo os pés pelas mãos Esquecendo a razão A emoção me domina Ela joga o cabelo e eu bebo De fogo eu já bato pra cima A bebida altera meu sentido Só não mais que o perfume dessa menina A nossa energia combina Impossível não entrar nesse clima Vai dizer que não lembra agora Da gente se pegando na escada Você tava na minha o tempo inteiro Vira a gente se beijando no banheiro Tu quer dizer que vai negar agora Foi você que me puxou pra fora Foi quase que um relacionamento Que a gente fez no estacionamento Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bar de naguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal Então fica assim A gente se encontra Pode ser em algum rolê Algum bar de naguilê Então fica assim Mais um lance casual Qualquer dia tem replay Nosso mundo é tão pequeno afinal Rog... Frag! Frag... Frag... E aí Frag... Frag... Tchau, tchau.